Mas vamos falar que o Humberto Mascarenhas, que é especialista em imóveis, traz um convidado especial Geraldo Marro, que é CEO da Marro Marro Lançamentos Imobiliários, para um bate-papo legal, falar sobre verticalização no bairro do Sim, principalmente no bairro do Sim. Mas como um todo, a gente vai debater esse assunto aqui. Muito bom dia, Humberto. Seja bem-vindo mais uma vez ao Cidade Falta. Bom dia, Lucival. Bom dia, Rafael. Bom dia ao nosso convidado especial, Geraldo Marro e Elenilson e Nalva Lença, aqui na assessoria, na técnica. E um bom dia todo especial para você, ouvinte, que é o motivo principal de estarmos aqui agora, comunicando, levando conhecimento e informações importantes para você que deseja investir no mercado imobiliário, que possa fazer isso com toda a segurança. E hoje é um dia especial, que a gente vai estar falando de algo que eu considero um marco para a Feira de Santana. A Feira de Santana, até então, só tinha verticalização dentro do anel de contorno. E agora, para quebrar esse paradigma, acabou de ser lançado e vai ser construído ali no bairro do Sim, o primeiro empreendimento vertical de alto padrão. Mas antes de falarmos sobre o tema, nós temos aqui o convidado Geraldo Marro. Marro, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Marro, para quem não sabe, veio para a Feira no lançamento do Multiplace, que foi um dos maiores sucessos da história da cidade de Feira de Santana e um case de sucesso no Brasil inteiro, pela velocidade de vendas que foi na época. Fala um pouquinho, Marro, da sua história e da Marro, lançamentos imobiliários. Bom dia a todos, que nos escutam. Bom dia, bancada. Bom dia, eu quero pelo convite. É uma honra estar aqui. Poder aqui debater e conversarmos sobre esse assunto tão bom e inovador, novo para a Feira de Santana. Falando um pouquinho da Marro, a Marro nasceu exatamente depois de minha vida para o lançamento do Multiplace, que realmente foi um tipo de sucesso. E eu era gerente da CIA, lançamento imobiliário, onde tive o prazer de conviver com grandes profissionais, onde aprendi muito e aprendi muito sobre lançamentos imobiliários. E em 2014, eu fui convidado, aí abri minha empresa, desamarrou lançamentos imobiliários e vim lançar o Brisa Zille, que foi outro sucesso de vendas, por ser inovador também, desbravando ali o primeiro empreendimento no nosso Inversal da Norte Sergueira. E de lá para cá, nós já estamos aqui há 10 anos, desenvolvendo vários empreendimentos, vários equipamentos para essa cidade. Me encantei. Sou de Salvador, resido em Salvador, mais apaixonado com a cidade, esse mercado do Feira de Santana, mercado imobiliário pujante e muito rico. Pois é, a vinda de Marro para a Feira de Santana foi muito importante, pois traz uma bagagem muito grande. O mercado imobiliário de Feira de Santana é jovem, está desabrochando agora. Nos últimos 10 anos, aí a gente teve um forte crescimento, mas Marro já vinha de uma experiência grande, porque Salvador já é um mercado consolidado, principalmente no quesito que a gente vai tratar hoje, que é verticalização urbana. Salvador já é praticamente 100% vertical. E, Marro, você, com toda a sua experiência, vai falar para a gente o que é verticalização urbana. Humberto, verticalização urbana é um processo de construção de edifícios altos em áreas urbanas, geralmente para os residenciais ou comerciais. Bacana! E por que ocorre a verticalização urbana em uma determinada região? Qual característica essa região precisa ter para que se inicie esse processo? É um processo natural de desenvolvimento da região, para poder se ter o melhor aproveitamento de espaço. E, muitas vezes, são limitados na cidade. Você consegue avançar mais números de residências em espaços menores, em lotes menores, em áreas menores. Você não precisa de áreas muito distensas para poder verticalizar. E como é feito esse processo? Como é feito, Marro, a verticalização urbana? A verticalização urbana é um fenômeno global, diretamente ligado ao aumento populacional das grandes cidades. Como é feito? Você tem uma área específica e você dá entrada na prefeitura e a prefeitura lhe dá os parâmetros construtivos, quantos andares você pode erguer, o coeficiente, o impacto dele a nível de veículo, das vias. E ela se dá exatamente dessa forma, através de uma consulta prévia à prefeitura de cada município, de cada cidade. E ela, através do seu PDDU, da lei de ordenamento e uso do solo, lhe dá os parâmetros legais para que você possa desenvolver esse equipamento. Que maravilha! E foi escolhido ali a Avenida Artemia Pires, que é um dos maiores vetores de crescimento da nossa cidade. Quais são os impactos positivos que a verticalização urbana promove para uma região, Marro? Alguns dos benefícios da verticalização urbana são, aumenta a concentração populacional em uma determinada região, aumenta a eficiência das redes de infraestrutura, que isso é muito importante, porque quando você verticaliza, você é obrigado a melhorar a infraestrutura do entorno, e a multiplicação das áreas disponíveis para a verticalização, ou seja, das áreas de lotes. Maravilha! E amarrou o negócio e os imobiliários, junto com a Isotec, está trazendo aí o Link Artemia, que é o primeiro vertical ali do bairro do Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, você que concebeu o produto desde a origem, falar se cada detalhe, o que é que o produto tem de diferencial para oferecer aí para a cidade de Feira de Santana e para as pessoas que moram próximo também, porque Feira de Santana hoje recebe um número muito grande de pessoas de todo o entorno, cidade, circo, vizinhas, que escolhem Feira de Santana para morar o mesmo, para investir. Então, o Link Artemia está ali numa localização estratégica, vizinho ao Nex, que é a faculdade de medicina da nossa cidade. Fala um pouquinho aí sobre o Link Artemia. Eu acho que o primeiro diferencial e único se chama Dr. Silvio Marques, porque ele é sócio do empreendimento, junto com o Ili Santana, da Isotec, a SLM, que é do Dr. Silvio. Dr. Silvio, com 93 anos de idade. E, além de dirigir, velejar, nos dá essa aula de ainda querer empreender e deixar um legado tão espetacular lá para a Feira de Santana, que é o Link Artemia, que é um prédio extremamente luxuoso, com dois e três dormitórios, todos os dormitórios, todos os apartamentos, com varanda gourmet e um detalhe que só o Link Artemia tem, área de lazer no rooftop, que é na cobertura. Então, nós temos na cobertura dois equipamentos de lazer que fazem do Link um grande diferencial, que é uma academia, você vai se exercitar olhando a paisagem, o pôr do sol de Feira de Santana, e também um mini bar, que é outra novidade aqui para equipamento desse padrão de Feira de Santana, onde você pode degustar um bar específico para degustação, temático para degustação de vidro. Marro, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o empreendimento, quantas unidades ao todo, quantas torres? Bom, são duas torres, total de 135 unidades, e o empreendimento, ele dispõe todos os equipamentos de lazer, quadra poliesportiva, espaço pet, co-working, lavanderia, salão de jogos, salão de festas, brinquedoteca, ele vem com todos os equipamentos, são duas torres posicionadas e com design único. O projeto realmente chama muito a atenção, viu? Você que não conhece ainda, vale a pena visitar o decorado, conferir, porque está um espetáculo. E qual é o prazo de entrega, Marro? 36 meses a contada agora, porque as obras já começaram. Maravilha. E o que o ouvinte deve estar curioso aí, se perguntando, qual o preço, a partir de quanto, qual a forma de pagamento, pode ser financiado, tem financiamento próprio, tem venda direta também? Humberto, esse é outro detalhe, que é mais uma inovação do Link Athena. É um alto padrão que você pode adquirir, inclusive no sistema associativo, ou seja, você pode fazer o financiamento desde já. Então, você não tem exposição de capital grande, então você já pode fazer o seu financiamento desde agora com a Caixa Comunista Federal. Você tem o prazo de até 36 meses e o preço a partir de só R$ 495 mil para um apartamento, um prédio que já vem, todo é equipado e decorado, tá? Todas as áreas serão equipadas e decoradas. Todos os apartamentos de 3 quartos são duas vagas de garagem e apartamento de 2 quartos com uma vaga. E ele está com preço a partir de R$ 495 mil, esse preço é de pré-lançamento, que nós abrimos a pré-venda, mas o lançamento será com abertura do decorado, e provavelmente daqui a 10 dias vocês vão esperar para conhecer um equipamento espetacular. Que maravilha, Marro! Ficamos muito felizes em estar recebendo a Isotec, trazendo depois de um longo perigo, sem a gente ter novas construtoras de grande porte vindo para a nossa cidade. Isso mostra que a Feira de Santana tem um potencial incrível e que essa tendência tende a crescer, porque a Feira de Santana é uma cidade que cresce fora da curva. Prova disso é que a gente tem aqui um profissional de alto gabarito que trocou o mercado de Salvador pelo mercado de Feira de Santana. Marro, estamos muito felizes com a sua presença na cidade, agradeço por você estar presente aqui, e fala um pouquinho mais de onde fica o decorado, como que faz para poder conhecer e saber mais detalhes do link Artemia. Nosso estande de vendas está localizado ali a 400 metros da UNEX, bem na Avenida Artemia Pires. Nós temos uma maquete, a única maquete, até historicamente a única maquete noturna, vertical de Feira de Santana, é mais uma inovação do link, da Isotec e da SLM, que traz para a Feira de Santana, com muito cuidado, com muito esmero, e com muito carinho para essa cidade que só merece, só nos dá alegria no mercado imobiliário. Muito obrigado, Marro, pela sua presença, e lembrando que o link Artemia está à venda aí nas principais imobiliárias de Feira de Santana, inclusive ali na Nobel Imóveis, a Nobel Imóveis que fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979. Você nos encontra também nas redes sociais, é só pesquisar por arroba Nobel Imóveis, no Instagram, no YouTube, no Facebook, você vai nos encontrar, e temos uma equipe pronta, preparada para ajudar você, tirar suas dúvidas e levá-lo a fazer sempre o melhor negócio. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, Humberto, que alegria receber aqui, Geraldo Marro, CEO da Marro, lançamentos imobiliários. Parabéns por esse empreendimento, Feira de Santana Cria, por demais um grande projeto, exemplo daquele que inclusive foi feito lá no Boulevard, e realmente uma estrutura maravilhosa, então traz toda a sua bagagem, sua experiência, e mais um grande lançamento em Feira de Santana, lá na região da Têmia Pires. Local exato, ele vem próximo da Unex, a 400 Meta da Unex, nesse ponto maravilhoso aqui de Feira de Santana. Feira de Santana, só tem a agradecer, só tem a ganhar com esses empreendimentos valorosos, maravilhosos. Muito obrigado, viu? Foi uma alegria ter ele aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo local, Feira de Santana. Eu adoro quando você traz os sistemas, traz os empresários, traz os investidores aqui para o programa Cidade em Pauta. Você clareia, você deixa as pessoas, a paz daquilo que acontece de maravilhoso em lançamentos imobiliários em Feira de Santana. E no próximo evento, na próxima participação, que traga mais convidados, como o Tô e o Marro, que com propriedade fala de cada lançamento desse, da sua empresa, da sua visão, para aquilo que Feira de Santana merece. Não só para os investidores de Feira, mas de outras cidades que acompanham a programação, a nossa emissora, e que quer investir em Feira, que tem esse potencial industrial, comercial, imobiliário extraordinário. Não é isso, Marro? É isso aí. Feira de Santana é um polo de investidores, não só o consumidor investidor de Feira de Santana, mas nós atingimos, e de qualquer audiência, nós atingimos várias regiões, a grande feira que a gente chama, é atingida, e eles vêm, e Feira de Santana atrás, muito, muito investidor. Mas bons negócios, com o daqui, e também com os amigos de fora, né? Muito obrigado. Um abraço.